Bem-vindos à competição culinária mais trash do mundo. Bem-vindos ao Master Trash. Pode entrar. Pode entrar. Eu não acredito! Ah, mas vai! Ah, por que não tem aí? Olá! Ah, eu amo esse boneco Josias. Eu também te amo! Oi, galera! Olá, eu sou boneco Josias. Josias! A gente já conhece você. E esse é o Marcelo. Esse é o Marcelo. A voz do Marcelo. Que ele comanda você. Você é um boneco ventilo. O dedo no rego. Você sabia que o Marcelo injeta drogas pesadas e usa calcinha? Teve gente que me ligou e falou que não era eu que fazia a voz dele. Mas é assim. Olá! Eu sou o boneco Josias! Ah, sabia! Igual! Você é muito bom, Marcelo. Você também, Josias. Pelo que é desempregado e nunca vai ter uma família. O que você vai preparar pra nós, Josias? Gente morta! Brincadeira! Eu vou preparar arroz com camarão. Com baba de moça. Arroz, camarão e baba de moça. Vai ser uma alegria! Muito bem. Podemos começar então? Podemos! Que **** da vida! Onde você vai, Marcelo? Estou sim! Marcelo! Marcelo! Onde você vai? Vou dar uma cagola. Marcelo! E o Josias está no botufo. É wi-fi, bluetooth, essas coisas. Tá bom. Tchau, Marcelo. Até logo. Ele foi levar a vó dele no jiu-jitsu. Só que eu tenho vergonha. Pode começar, Josias. Você aí de casa, talvez não tenha arroz. Porque você é muito pobre. Usar panela. Panela muito... E usar a tua irmã. A minha irmã sempre. Você vem o índio, vem o do youtuber. Sempre a minha irmã. Isso mesmo. Entendi. Porque ela é fácil. Eu queria tomar a bebida dos bonecos. Que é a bebida que os bonecos mais adoram, mas não tinha. Sabe qual é a bebida dos bonecos? Não sei. O quê, então? Vamos, Josias. Vamos lá. Ele é mais zoado que a Anabelle. A Anabelle é fixa. Mas eu tava medo desse. O sapo não lavou o peito. Não lava porque eu arranquei as pernas dele. Vamos lá. Tempo tá correndo. Vamos lá. Vamos preparar seu prato. Vai. Vamos lá. Você precisa disso aqui? Olho de caminhão. Eu quero matar sua família. Vamos lá, galera. Tem que misturar bem. Eu posso contar uma piadinha? Pode, Josias. Pode, Josias. O que é o quê? Que tem cinquenta pernas, mas não se mexe. Não sei. Vinte e cinco cadeirantes. Posso falar? Essa eu acho que não entra. Não. Essa eu acho que não. Vamos ver. É só testar. Seu tempo tá correndo. Correndo igual a morte. Corre no cemitério atrás de você. Pica-se, Paula. Boneco Josias. Do que que a Ana Paula vai morrer? Ah, vai se ferrar. Vamos lá. Oh, bem feito. Ai, você mexe o arroz? Esse boneco é o demônio. Mexe bem gostoso. Mexe gostoso. Mexe. Mexe. Mexe, porcaria. Que é o seu problema? Você quer matar a gente? Que vergonha de você, cara. Você é que nem o Carlinho cheio de DST. Maldito. Eu quero você longe da minha casa e dos meus filhos. Meus bebês mutantes que comem carne de antílope. Tudo bem? Aí você põe pra refogar. Coloca água. Você usa proteção? Camisa de força, essas coisas. Não. Tem que usar. Cinto de segurança. Mas se você tiver a 170 por hora, tira o cinto e morre. Eu uso a proteção, depende do... Onde você vai, Justiça? Meu Deus do céu. Ele vem pra cá, velho. Tá sem faca. Eu vou ir na sua casa. Vou acabar com todos aí. Você está com medo de mim, não está? É bom ter mesmo. Vamos lá, galera. Ele é tão pequenininho, tão assustador, né? Você vê que o Bluetooth funciona direito. Ele vai estar rebolando. Cadê o Marcelo? O Marcelo deve estar com a vó dele. Porque ela vai pular bang jump hoje, pelada. Velha safada. Estou preparando o arroz. Quanto tempo eu tenho, mocinha? Quanto tempo o boneco Josias tem em produção? Você tão despreparada pro seu serviço? Olha, Jacquin, que gostoso. Eu acho que você tá muito devagar. É? Você colocou só o arroz, não é igual a mais nada. Nada a mais. É de arroz. Então vamos. Vamos. Aonde? Vamos. 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 Ô, Jacquin, faz aquela brincadeira da faca com a mão assim. Não, não, melhor você fazer. Eu faço. Você faz? Faço. Eu vou fechar o olho. Não. Sem fechar o olho. Ah, tá bom. Não, você põe a mão. Vamos lá. Vai. Não, me deu medo agora. Me deu medo. É tão duro. Eu tenho Parkinson. Tá bom. Puta. Já fez uma piada boa, falei. Posso cantar uma música bem bonitinha pras crianças? Vai. É sepultura. Eu adoro rock and roll. Como é que chama seu prato mesmo? Orgasmo. Brincadeira. Puta. Meu prato é arroz com maca. Com... Deu problema no wi-fi. Bom, Marcelo! Paga um pacote de dados pão nesse celular. Eu tô de saco um cheio. Olha, eu tô caindo. Pelo amor de Deus, cara! Ô, meus seus avó. Oi, Marcelo. Como está sua avó? É, pulando de bugjap. Nossa, que aventureira. Marcelo, eu queria tanto que você parasse de pousar eu pra coisa de sex. Eu choro tanto. Por que você não me faz brincadeira? Me levou no parquinho. Eu não quero só do masoquismo. Tô dando aquele chincote. Ô, amiguinho! Tu pode mandar um beijo pra um coleguinha ou um menininho de 5 anos, meu amigo? Pode, pode. Oi, Luquinha. Tudo bem? Um beijo do boneco Josias. E eu estou com seu pai, viu? Nós queremos 7 mil reais por ele. Nós vamos arrancar uma orelha se você não passar a grana, molecote. Ele está sofrendo muito e já fez até necessidade na calça. Que isso, Carl? Então pede pra sua mamãe liberar a grana. Um beijo, Luquinha. Já carregou a bateria? Onde você vai? Ah, ele vai levar a vó dele pra tirar alguém na van da moto. Ele é motoqueira. Entendi. Vovó do motocross. Você tem medo, Josias? Você pode me ajudar a desligar. Desliga, precisa desligar o fogo. Vai lá, Paula. Você desliga aqui assim. Cuidado, pelo amor de Deus. Tem fogo aqui. Pronto. Viu? Vamos lá? Agora você vai entratar. Boneco Josias, você usa drogas? Não. Amiguinho, fique longe da droga. Só venda. Seja esperto. Vamos lá. Onde você vai? Deu chute? Marcelo, pô! Você fica se masturbando e me manipulando? Josias, está acabando o seu tempo. Toda vez espera um fogo aí, garota! Xiii! Joga uma cebola nela que ela não gosta. Nove. Mãos pra cima. Marcelo! Boneco Josias, você falou que era arroz com camarão, certo? Isso! É arroz com câmara? Camarão! Camarão! Nossa, velho! Olha a câmera que a produção. Uma câmera grande, um camarão. Tem uns desenhos aqui, ó. Eu vi. Eu estava peladinha e vendo. Ai, mas faltou uma coisa, Marcelo. A baba de moça. É verdade. É por que um pouquinho? Abre a boca, garota! Você vai babar no prato agora? Não! Abre a boca! 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 Abre a boca, abre a boca. Abre a boca, abre a boca. Me dê um sorriso. Ela tem que babar isso? Eu ia arrancar a língua. Dele por aí ia ser a baba da moça. Ah, eu gosto. Tá bom, agora tem baba de moça. Tá bom. Da próxima você não escapa. Esse seu pato você fez bem nas coxas, né? Não, não. Não tem camarrão. Eu fiz na pia ali. Na pia ali, tá. Minha coxa tá de boa. Que pato de merda que você fez, hein boneco Josias? Top, 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 top. Nossa, que fresco. Você come tantas mulheres com órgãos genitais masculinos e não come meu pratinho. Não tá bom. O arroz da cu. Ah, porque eu tirei do bumbum. Arroz da cu. Não, pode pro mezanino. Tá bom. Obrigado Josias, leva ele Marcelo. Marcelo, faz um beatbox. Ah, nós fomos agora do rap. Tchau Josias. Cala a boca. Cor do conhecimento. Eu não aguento mais. Já não basta aquelas idosas que vem lá enfiar o dedo dentro do meu olho. Eu tô cansado de você. Eu quero um entrílogo profissional. Você ineficiente também. Só tem amador aqui. Um beijo amiguinhos. Fique longe da cocaína. Hahahaha. Vem com Josias? Eu não quero falar com você. Pronto. Olha, o seu, seu veinho quer falar antes de morrer. Graças a Deus, de saúde eu estou ótimo. A gente vê. Seu tamanho de saúde. O médico falou, senhor para com a bebida senão o senhor vai rodar cedo. Eu obedeci a ordem do médico. Tô bem. Tô com uma ótima saúde. Oh, que alegria, seu Benedito. Vá pro seu Benedito. Ele tá muito velho, ele vai morrer logo. Qual o seu nome, querido? Fernando. Oi, Fernando. Bonito cabelo. Bom pra arrumar emprego. Tem uma apresentadora de jornal que se chama Renata Lopré. Ela tem uma aparência muito idêntica a sua. Você é parente dela? Ela é minha mãe. De santo. Oi, eu sou o João da Globo. Porcaria. Queria saber qual a sua posição sexual que você gosta mais. Deixa eu ver, Paulo. Você vai estar em pé ou deitado? Eu vou comer seu bumbum. Sabia que o Marcelo namora um homem de 90 anos? E ele paga as coisas pra ele. Marcelo, eu te amo. Você é como se fosse a gonorreia. Nossa. Porque está em todos os lugares que eu adoro. Eu vou aguardar ali do lado, tá? Já vai sair, Marcelo? Vou. Você vai me abandonar. Igual meus pais, quando me deixaram no lixo hospitalar. Nossa. Você não me perguntou o que eu vou fazer. Você é tão despreparada. Por que você não vai trabalhar com cosméticos? Porque é isso que mulheres que nem você fazem. Desempregada. Eu vou fazer hoje um bem casado. Doce muito gostoso. Eu quero chamar a minha melhor amiga. Ela é minha namoradinha. Vem, minha amiga. Minha amiga. Essa é minha amiguinha, a Ana Bola. Porque ela é obesa. Que nem um mastodonte. Ela é uma estrela do cinema. Porque ela é uma ursa maior. Gordona. Gosta de cheddar no mamilo, é? Vamos ir pra galeria, Ana Bola. Fala, Fiote. Tá bom? Fala. Vamos que vamos. Vamos cozinhar. Vamos. Essa é minha amiguinha, a Ana Bola. Fala, Fiote. 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 e coisas com gente morta. É o meu sonho, não é Anabola? Cadê o seu cabelo, moço careca? Não ri de mim não, que eu tenho câncer. Aê! Salva de palmas! A Anabola não vai ajudar você, Josias? Ela não pode porque ela inflava e eu tenho medo dela estourar. Porque ela é um mastodonte gordo que gosta de muita gordura trans. Fique longe da gordura trans, amiguinho. Como outras coisas, como lixo hospitalar e muito veneno de rato! Estou me sentindo na NASA, quantos obesos e planetas! Olha aqui, boneca de voodoo! Ai, ô fila da p... Vai espetar a tua avó, velho. Vai te catar. Quando chegar em casa, você vai ver, filho. Você vai ver só. Você fica pagando de espertão na frente dos outros. Chegando que você vai sambar miúdo, fiota. Isso aí, eu sou desse tipo de mulher também. Boneca Josias, vamos acelerar, falta um minutinho. Acelera, meu bingolim! Tomar no bumbum, meu! Só fala porcaria! Eu quero embora daqui! Minha avó tá com depressão fortíssima. Tá com o zóio inchado, parecendo dois cogumelão. De tanto fumar pazinhado. E fica só puxando aquela bucha o dia inteiro, a velha, com atrite reumática, toda urinada. Eu não aguento mais, eu estou no limite, vovó. Se a senhora continuar cantando reggae pesado aqui em casa, eu vou chamar a polícia. Aí você coloca no forno. Marcelo, você não tá aqui comigo nunca. Sempre se tocando no lugar público. E nunca ao meu lado. Ai, vocês são lindos. Ah, você tem que ver muita coisa ainda pra saber que é lindo. O senhor gostaria de ver muitas coisas lindas. Parabéns! Continua, vai! Você é boa! Faz o que você vem fazer, vai! Nossa, que boa atriz! Nossa senhora! Ai, fiz curso de teatro! Otária! Olá, Raulzinho! Vamos aplaudir? Ai, eu queria aplaudir, mas eu tenho artrose. Esse chama Ben casado. E por que tem esse nome? Porque foi feito por uma pessoa que chama Ben. E ele tava casado. No dia, né? Mas depois ele largou. Ele tá divorciado. Tá muito gostoso. Obrigado! Isso... Desculpa. Imagina, foi sem querer. Pode pegar. Pega! Você quer jogar na minha boca? Gostaria. Pode jogar. Você quebrou o Josias. Ai, gente... Maldita! Mas ela, ela me quebrou! Com o irmão! Com o irmão! Com o irmão! Desculpinha. Eu te enganei, Otária. Um beijo, amiguinhos! Cuidado com a heroína injetável. Nossa! Vamos às considerações finais dos nossos jurados. Bravo, Josias! Bravo! Obrigado! É um de hora da noite, meu! Poxa vida! Eu tenho família, meu! Olha o tamanho desse cara, meu! Fala, fiote! Você, boneco Josias, é o grande vencedor! Parabéns, boneco Josias! Tira a mão! Tira a mão, fia! Vai pra lá! Vai pro inferno! Acaba aí! Você é campeão, tá bom? Obrigada, fia! Bonitinho! Amei nós todos! Obrigada! Tchau, Josias! Tchau! Vamos dançar, galera! Honra a teus dread, parça!